Olá, meu povo. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu não fui fazer caminhada. Não é que eu não quis. Madrugada, como eu fui para a igreja ontem à noite, estava bastante frio. Eu fui de saia e de rasteirinha, como eu vou sempre, né? E lá estava tudo bem, maravilhoso, um culto maravilhoso. Voltei para casa, conforme estava bem quente lá dentro, acho que eu apanhei mais aquela friagem lá fora, apesar de ser bem pertinho da minha casa, mas eu tomei aquela friagem e o jeito, quando eu fui dormir, gente, eu não estava conseguindo respirar. Eu fiquei muito ruim. Aí a Ivandeide fez uma inalação para mim. Eu tomei a inalação. Mesmo assim, continuava na dificuldade para mim. Respirar estava bem difícil. E aí eu vi que não tinha outra alternativa. Já era duas da manhã, a gente foi para o centro de Guarulhos, para a clínica médica, né? Foi para o hospital. Chegando lá, não tinha quase ninguém para ser atendido, né? Então, o atendimento foi rápido. E aquela médica, ela não estava de bom humor. Notava-se que ela estava, sabe quando você diz assim, eu não estou no lugar certo, a hora certa, ela não estava, sabe? Ela estava meio agressiva, meio estranha, né? Eu até estranhei. Se eu estivesse bem, eu até tinha falado para ela, Minha filha, eu pago o convênio, viu? Eu não estou no SUS, não, tá? Você procura ter educação, mais educação, mas sabe quando você não está bem? Eu não estava legal. E aí ela foi, me examinou e passou uma injeção para tomar dentro do soro. Eu nem sabia que era dentro do soro. Ela falou, você vai tomar algo na veia, né? Uma injeção na veia. E aí, meu povo, eu fui lá para a sala de medicação e ela também prescreveu um remédio para tomar, acho que é pré-medizilona, né? Uma coisa assim, que eu comprei hoje cedo. E ela me passou aquilo lá, quando a moça veio, veio com um sorinho, né? Pequenininho. Colocou a injeção dentro, né? E aplicou na minha veia, errou minha veia, furaram aqui, furaram aqui. Tem dia que não é o dia, né? E aí eu tomei aquele soro. Aquele problema já amenizou, né? Eu já fiquei melhor. Porque teve um tempo aqui que eu tinha um gatinho aqui dentro de casa e esse gatinho bem branquinho, né? Eu amava muito, só que esse gatinho me deixava assim. É tanto que um dia o médico disse para mim, ou o gato ou a senhora, né? E aí o gato teve que ir embora. Então, gente, desculpa aí, eu fui interrompido por causa de uma ligação. Minha filha fez chamada de vídeo, né? Ela não sabia. Ela sabe que eu não estou bem, né? Eu que quis fazer esse vídeo. Não vai ser um vídeo longo, vai ser pequenininho, mas eu preciso fazer. Então, aí eu cheguei lá, né? No hospital e ela meio passou aquele remédio, eu tomei. Quando eu cheguei em casa, estava tudo bem, eu já estava melhor, né? Voltamos para casa às 5 horas da manhã. E quando foi hoje, quando eu acordei, eu acho que 9, 10 horas, não sei, 9, 9 e pouco da manhã, eu acordei. Aqui estava muito frio e eu toda suada, suando e tremendo. Uma fraqueza, sabe? Tremendo todinho. Eu falei, eu não estou bem. Sabe, tem alguma coisa errada. Aí peguei o negócio, o aparelho que eu meço, que eu faço a medição da diabetes, Da glicose. Aí medi, estava 362 em genjum. Ou seja, aquele soro que a médica passou era glicosado. É um soro que o diabético não pode tomar, a não ser que ele esteja com a glicemia bem lá no pé, né? Ela não perguntou para mim se eu tinha pressão alta, ela não perguntou se eu tinha diabetes. Eu também não estava em condições de falar nada, porque não estava passando bem. E ela fez isso comigo. Ela poderia ter me matado, porque o diabético não pode. Se ele está com a diabetes controlada, jamais ele pode tomar um soro glicosado, porque pode levar ele a um coma, né? Mas eu creio que o Senhor me libertou, me livrou disso. Me deu um grande livramento, porque eu fiquei assim, gente, aqui no sofá hoje de manhã. Aí quando ele conversava comigo, o Jorge e eu assim. Eu tentava me acordar, mas não dava. Eu falei, meu Deus, eu estou muito ruim, né? Pensei até em voltar no hospital, mas eu falei, não vou voltar no hospital, não. Sabe? E eu queria mostrar para vocês que hoje a gente, a comida que a gente fez hoje, a Ivonete fez um caldo para mim. Eu não quis comer nem arroz, nem feijão no almoço e também não vou comer na janta, para não zangar mais ainda essa diabetes, né? Quando for umas quatro e pouco da tarde, por aí cinco horas, eu vou medir de novo. Eu posso até estar mostrando para vocês se ela normalizou ou como é que ela está, né? Eu falo para vocês. Eu resolvi gravar o vídeo para não deixar o canal sem e tem pessoas precisando de oração. E em nome de Jesus Cristo, eu vou fazer. Então, como eu ia dizendo, aí eu mandei o Jorge comprar cinco reais de músculo, só uns pedacinhos, só para dar aquele gosto no caldinho, porque eu não gosto de caldo só de verdura, não. Vocês sabem como é que a brisa é, né? Eu gosto de uma carninha. Aí ela fez, cozinhou, né? Bem cozido e engrossou com duas colheres de fubá, colocou folhas de almeirão dentro, ali foi meu almoço e vai ser minha janta, para evitar comer, né? Arroz e feijão. E ela fez para ela e para o Jorge o macarrão, o alho e óleo, né? Eles comeram aí, eu fiquei morrendo de vontade de comer, né? Mas vou evitar por uns diazinhos até controlar, porque a minha não. A diabetes estava controlada, meu povo. Controlada. Eu acho que foi domingo ou foi sábado. Ela deu 94 horas da tarde. Então, para vocês verem, ela estava totalmente controlada. Foi esse soro aí, porque eu não comi nada. Ontem à noite eu nem jantei. Eu apenas lanchei e de madrugada fui para o hospital. É tanto que eu voltei com a fome, né? Que eu queria comer qualquer coisa. E é isso que eu ia falar para vocês. A Bisa, né? Eu sou humana, todo mundo fica dodói. Aquele que crê em Deus fica dodói. O que não crê também fica dodói, né? Então, mas Jesus, ele é o médico dos médicos, né? E ele vai me curar. Aliás, ele já me curou para a honra e glória do Senhor. Hoje, a Ivoneide foi no mercado. Eu não fui com ela, porque já falei, não estou legal, né? Ela foi no supermercado comprar umas coisinhas, porque o Jorge recebeu ontem, né? E a gente comprou umas coisinhas. Compramos. Ela, vou mostrar para vocês. Eu não comprei arroz e nem feijão, porque isso eu tenho ainda no armário. Então, não precisa. Comprou papel higiênico, comprou café, comprou uma caixinha da aveia, quer dizer, de aveia. Aqui tem duas aguinhas de coco, três massinhas de tomate, caso a gente for fazer uma receita. Mais um fubá, porque, né? De vez em quando, faz um bolinho de fubá. Uma margarina, dois biscoitos de água e sal, um biscoito de maisena, três litros de leite, três açúcar, que quando faz bolo, bota açúcar e o Jorge também toma com açúcar, né? Uma lata de leite, que às vezes eu ponho um pouquinho no café, para não ficar tão amarga a vida. De vez em quando eu ponho esse leite aí, não contém açúcar. Um fermento, um óleo e um vinagre, uma maionese, um bombril, acho que quatro sabonetes, dois detergentes, um álcool, um veja, veja frajuto, um shampoo, uma candida e um amaciante. A carne, feijão e arroz, a gente não comprou. Feijão e arroz, eu tenho, e sempre a minha filha vai me dando, porque ela não usa tudo que eles têm, né? Aí ela vai me abençoando. E a mistura, eu faço igual o mês passado, eu falei, Deus proverá. Vocês, não viram eu comprando um monte de mistura, porque eu não comprei. Eu comprei uma coisinha hoje, uma coisinha lá, depois outra coisinha, e passamos o mês, porque Jesus estava presente o tempo todo. Ele está. Sempre, o pouquinho que eu compro, dá pra gente ir passando, pra gente viver. Aqui ninguém vive de miséria, aqui, graças a Deus, temos tudo que a gente precisa. principalmente estamos vivos, estamos saudáveis, na nossa casa, né? E, eu não peguei, é, beijos, por quê? Até porque eu dei uma olhada lá, mas eu não vi, hoje, né? Eu não vi, então deixa os beijos, né? Pra partir do outro vídeo, né? É, vou, vou chamar, eu volto daqui a pouco, eu vou chamar o Pingo, pra ver se ele quer aparecer um pouquinho, pera um pouquinho. Pingo! Olha, meu povo, ele veio, eu queria falar uma coisa pra vocês, ele anda meio, meio doentinho, né? O Pingo, porque, os seres, os cachorrinhos, os gatinhos, também fica dodói, eles também morrem, né? Assim como nós, a morte, é a consequência da vida, né? Um dia você nasce, e, você, um dia você morre, você vai, não tem bom, não tem bonito, não tem rico, não tem pobre, todos nós, um dia a gente vai embora, né? Não tô dizendo que o Pingo vai morrer não, meu povo, entendo, eu só tô falando, que a gente adoece, e muitas vezes morre, umas vezes a gente fica bem, né? Fica saudável, outras vezes a gente parte e vai embora. doente ou não, eu vou adorar o meu Deus, tá? Seja como for, eu vou te adorar, Senhor. Ainda que eu não esteja aqui, como diz o, um novo, né? Eu te adorarei, ainda que eu tiver, né? Que ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, eu te adorarei, né? Estou, estou aqui pra adorar o meu Deus. e eu vou orar por quem precisa, por quem quer a oração, porque muitos aí podem dizer, ah, de novo a oração, então você não quer, mas tem quem quer, tem quem precisa, e tem aqueles que se curam, e recebe a bênção, porque acredita e crê, porque Jesus é o mesmo, de ontem, de hoje, e de sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, eu entro, meu Deus, na Tua presença, nessa tarde, mais uma vez, meu Deus, humildemente, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, eu entro, meu Deus, na Tua presença, pra Te pedir, meu Deus, Deus Todo-Poderoso, eu não gosto de pedir nada pra mim, mas cuida, meu Deus, de mim, da minha saúde, controla essa glicemia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que por um erro, ela ficou, tão alterada. Controla, Senhor, em nome de Jesus, controla essa falta de ar, me cura, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, esse cachorrinho, que é meu, né, o nosso atorzinho, Pingo, ele tá meio doadóizinho, também já tá com a idade bastante avançada, abençoa ele, meu Deus, vai curando, né, toda gastrite, todo mal estar, né, toda ânsia de vômito, todo mal, Senhor, vai curando, meu cachorrinho, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, meu Deus, pela vida daquela minha irmã, que me chamou ontem à noite, eu não estava bem, ela me pediu, e mãe de Anne, ora pelo meu filho, caçula, ele está muito doente, ele está mal, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu clamei ao Senhor, ali naquela hora, e hoje a irmã diz que o filho dela está bem, nem parece ser aquela pessoa, aleluia, louvado seja Deus. Então, meu Deus, mais uma vez eu te peço, aqui, meu Deus, pelo meu escrito aí do outro lado, aquele, meu Deus, que está, aleluia, Jesus, com febre, com dor de garganta, aleluia, Jesus, com dor de cabeça, com dor nos olhos, com tontura, meu Deus, com enxaqueca, com labirintite, visita, meu Deus, ele nessa hora, cura, meu Deus, vai repreendendo toda doença, toda dor, em nome de Jesus Cristo, toda inflamação, meu Deus, toda alergia, todo mal dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, visita também, meu Pai querido e amado, a minha irmã, aí com problema na coluna, com nervo ciático, inflamado, vai curando, meu Deus, vai, passa o bálsamo, Pai querido, com a sua mão santa e poderosa, faz a obra, meu Deus, cura, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido, seja o teu nome, Senhor, meu Deus e meu Pai, visita minhas duas irmãs, quer dizer, três, que oraram por mim hoje, ali no Pernambuco, aqui em Osasco, e também em Minas Gerais, abençoa minhas irmãs, que oraram por mim, e o Senhor atendeu, clamou delas, e eu estou melhor, estou bem, meu Deus, para a honra e glória do Senhor, abençoa, meu Deus e meu Pai, o sogro, meu Deus, da minha amiga, que mora bem longe de mim, mas bem perto do meu coração, abençoa, Senhor, aquele homem, vai curando, meu Deus, reprindo todo o mal, da vida daquele homem, meu Deus, naquele hospital, com aquele câncer tão agressivo, cura, meu Deus, arranca, meu Deus, com a tua mão santa e poderosa, essa enfermidade, meu Deus, tão perigosa, vai curando esse homem, aleluia, louvado seja Deus, ô glória, aleluia, Jesus, eu creio na vitória dele, meu Deus, na cura, ô Deus todo poderoso, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, cura, meu Deus, o filho dele mora longe, e está tão triste, meu Deus, e amora também, abençoa, meu Deus, essa família, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai santo, eu te peço, pela minha irmã, e com ansiedade, meu Deus, com depressão, essa tristeza, essa angústia, faz a obra, Senhor, cura minha irmã, em nome de Jesus Cristo, tira, meu Deus, tudo que não provém de ti, dessa vida, meu Deus, eu repreendo, meu Deus, essa tristeza, essa solidão, esse sentimento de abandono, essa ansiedade, cai por terra, em nome de Jesus Cristo, todas as dores, meu Deus, dor no estômago, dor nas pernas, em nome de Jesus, cura, meu Deus, Pai querido, Pai santo, ontem uma moça, ali no hospital, onde eu estava, eu não sei como é o nome dela, eu esqueci de perguntar o nome dela, porque também eu não estava me sentindo bem, aquela moça, sofrendo com dor de estômago, meu Deus, visita o estômago dela, eu não sei o nome, mas o Senhor a conhece, visita ela nesse momento, cura o estômago dela, meu Deus, vai tirando, meu Deus, toda a gastrite, toda a usa, toda a inflamação no estômago, todo o enjoo, toda a ânsia de vômito, cai por terra, em nome de Jesus Cristo, daquela mulher, meu Deus, em nome de Jesus, cura ela, meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu oro, meu Deus, também, pelo meu irmão, pela minha irmã, que está com a causa na justiça, com a aposentadoria, um benefício, tudo impedido, meu Deus, nada de sair, aposentadoria do meu irmão, da minha irmã, meu Deus, e meu Pai faz a obra, Senhor, sabe, toca, meu Deus, corta, meu Deus, esses laços, aí, meu Deus, do impedimento, essa barreira do impedimento, cai por terra, em nome de Jesus Cristo, pois eles precisam, eles contam, meu Deus, com esse benefício, com essa aposentadoria, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido e Pai amado, eu te louvo e te agradeço, pelo dia de hoje, que eu achei que não ia fazer nada, né, não ia não mostrar nada amanhã no canal, mas, obrigado, meu Deus, até aqui, o Senhor tem me ajudado, tem me abençoado, aí, está o vídeo da minha compra, eu te agradeço, meu Deus, por tudo, que a gente comprou, por tudo, que a gente ainda vai comprar, pelo Senhor, ter me abençoado tanto, me abençoa, de todas as maneiras, muito obrigada, Jesus, obrigada, pela fartura, que eu tenho, tenho tudo, que eu preciso, nada mais, é tudo, que eu quero, é sempre o que eu preciso, e o Senhor me dá, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a casa aí, da minha irmã, ó Deus, todo poderoso, que não está podendo comprar, está passando pela prova, Senhor, visita ela nesse momento, abre porta de emprego, para ela, para o filho, para o marido, meu Deus, abençoa essa família, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, e te agradeço, meu Deus, por mais essa oração, Senhor, atende o meu clamor, atende o meu pedido, em nome de Jesus Cristo, amém, se mais tarde, eu medir, a minha glicemia, eu mostro para vocês, eu vou filmar, e mostro, vou dar mais um tempo, lá para um, não sei que hora é agora, mas mais tarde, eu vou medir, para ver se já deu, uma controlada, e vou estar mostrando, para vocês, eu não me lembrei, de fazer isso de manhã, para vocês verem, porque eu me assustei, quando eu vi, o tamanho que estava, o tanto que estava, eu quis até tirar, e medir de novo, achando que estava errado, mas fiquem com Deus, Jesus abençoe, grandemente a vida de vocês, e um beijo, para todos vocês, e eu volto depois, medindo a glicemia, se eu não voltar, mas já me despedi de vocês, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, comentem, ajude aí, avisa, porque tudo que eu quero, é o bem de todos vocês, todos os meus inscritos, aqueles que já estão, e os que também estão chegando, eu digo para vocês, sejam muito bem vindos, eu amo, a cada um, de vocês, tá bom?